E aí pessoal, tudo bem? Oi, oi! Acho que não deu muito certo, mas beleza! Hoje eu tô aqui com a Raquel pra fazer outro slime da Maleta Pupsi e pra quem não viu as minhas slimes, olha só, tô aqui Super maravilhosos Tem outra ali que tá no outro cotinho Mas enfim, vamos ver quem faz a slime mais bonita, hein? Então vamos lá! Tic-tac, tic-tac Deu o horário! Ai, tomara que tenha dado certo E vamos ver se alguma delas muda de cor Será que muda? A minha, olha como ficou roxinha Tá com cheirinho bom, né? Ai, a minha tá aguada Sério? Sério Será que a minha é uma diferente? Que fica Líquida Nossa, meu Ai Olha, gente Nossa, a minha tá muito mole Ai, cheira essa tampa daí Não muda de cor Não? Não? Achei nessa ou não muda? Também acho que não Ai, que é Olha só Tem esses aqui Não, esse aqui é slime E esse daqui O outro tá tampado porque tem slime Então, o que é o qual você vai escolher? Hum, vamos ver Vamos ver Nossa Metalizado dourado Vamos misturar Nossa Com a estrelinha Ela tá linda Vai virar uma mistureba Linda, maravilhosa Ó Olha que lindo, gente Tá ficando diferente O bom é que ela não tá mais tão grudenta O cheiro também tá ficando bem legal Acho que tá melhorando Já tava bom Aí que melhorou Ó Já pensou grudando a mim Mistura tudo Qual será que é a cor que dá? Não sei Depois eu vou pegar o desafio Do pequenininho Do pequenininho Acho que vai ficar um rosto mais escuro Você tá falando meio Do pequenininho É o jeito que eu vou falar Tá bom Acho que deu Gente, esse pose é muito maravilhoso Pra gostar Aqui já vi a slime dela Se eu não me engano é que é o hotel Que muda de cor Que é assim Aquela minha metalizada Eu queria que a minha fosse aquela Que mudasse de cor Olha Essa tá boa Uhum Na hora que faz fica boa É depois de um tempinho que Que caga, né? É Mas se você se esfregar do jeito de ser feito Vai grudar do mesmo jeito? Sério? Uhum Nem vou fazer porque Tá, é só pra você ver Ó Não tá grudando tanto Mas gruda Não vai sair, né? Ó Deu? Uhum Nossa Tá linda Vai Estrelinhas Estrelinhas Colocar só um pouquinho E agora Vamos misturar E daí porque a minha é roxa, né? Aí combina mais ainda Vai ficar parecida com a minha preferida Que muda de cor Uhum A diferença é que não muda de cor Tururu Tururu Eu vou usar esse pozinho aqui, gente Acho que era Era? Tá bom Eita Agora vamos ver Nossa, é muito lindo Será que vai mudar de cor? Não Vai ficar bem medinho Coloca muita Coloca muita Pra ela ficar Bem Bem pura ou pura Acho que tá bom Pega essas aqui Ai, que gostoso, gente Sai rupando tudo, mas beleza? Nossa É muito gostoso de mexer com a bolinha zúper desse tamanho Sério? Nossa Ai, que curiosa É muito diferente da grande Fica muito bom Eu vou fazer usar essa sombra aqui De maquiagem aqui E acho que vai ficar linda Essa sombra é muito linda Olha só Lembra até os que vem na própria Pupsi Eu acho que vai ficar linda demais Eu vou colocar bastante Tuzo, meu Ele limpou na sua Claro Será que vai ficar bonita? Acho que vai Nossa, eu também acho Olha isso Tá muito linda É muito brilho Ai vai, metaliza Ai já sabemos uma receitinha Olha, parece que realmente é o brilho da Pupsi Será que os enfeites dela são realmente sombras pra olhos? Não duvido, hein? Mas não tentem passar no olho, tá gente? Só pra... Só pra constar Olha isso Ai vai no absorve Ah, vai absorver Que é o que é? Que é o que é o que é o que é? Eu tô com a impressão que a sua mudou de cor Olha isso A sua mudou de cor Deixa eu entender como funciona Até que até agora eu também não entendi Ah, se tá quente fica rosa E se esfria fica roxa Ai Se ela esfriar vai ficar roxa Quando vai assim dar uma esfriada Tá vendo? Tudo bem Nossa Vai ficando roxa Que sorte, você pegou aqui e mudou de cor E eu falei que eu queria E eu falei que tava parecida com a minha preferida Que muda de cor Nossa Só que essa aqui parece que demora mais pra mudar de cor Pode pular Calma Prefiro ir devagar E voou Nossa, vai ficar muito lindo A gente ficou assoprando aqui E olha como ela tá ficando escurecendo Tá ficando um Poxo mais escurinho A gente chiquei a sopra e vai escurecendo Aí ó, clareia Aqui ó Só dá uma esquentadinha que ela já clareia E aí minha mão tá quente Olha, ela fica uma mãozinha bem clarinha Que legal Gruda junto pra ver a diferença Nossa, são muito legais essas que mudam de cor Bom galera Então vamos votar pra ver qual foi a melhor Acho que nem precisava de voto, né? Porque pra mim com certeza essa aqui tá muito mais linda Mas como tem gosto preta do Tutu tem Eu acrescentei umas estrelinhas também Então votem aí Hashtag cocô de unicórnio Ou hashtag A cor que vocês acham que é Porque eu não tô conseguindo determinar Era um vermelho, meio alaranjado, meio rosado Então é isso aí Espero que tenham gostado Não esqueçam o like Beijos E até o próximo vídeo Vamos fazer slime e é agora E é agora E é agora Tururu Não sabemos Nós vamos fazer slime e é agora É agora Eu vou dar um... Como que é? Eu vou tomar um suquinho de unicórnio De unicórnio De unicórnio O nome dele é unicórnio E eu não sei rimar E... E é isso Eu adorei esse copo Massinha? Não Slime hipólpice É muito legal Só que desmancha na minha mão O nome dele é hipólpice E é uma slime muito legal E ela tem um copinho de unicórnio Que dá pra tomar slime Mentira, porque slime não dá pra se tomar Mas beleza E o nome dela é slime Siga no canal, tá bom? Se inscreva Deixa o like Deixa o like E... Tô com o meu cabelo É, que o cheiro tá complicado, hein? É É Mas tem que ser com o cheiro mesmo Consegui, gente Tirei o cabelo da minha cabeça O cabelo da minha cabeça O cabelo da minha boca E é isso E é isso É E é isso Nossa, meu cabelo ficou lindo Maranhão Muito bom Ano A A A A A A A Transcrição e Legendas por Quintena Coelho